Bom, hoje é a vez da gente conversar com um dos técnicos, mais um dos bons técnicos da nova geração, é o Eric Sona. Eu conheço o Eric há um bom tempo, o Eric desde a época que ele era atleta e agora trabalhando como treinador da ABB de São Paulo. Bom resultado, já pelo menos três temporadas muito positivas. Eric, seja muito bem-vindo. Conte um pouquinho para as pessoas quem era o Eric nadador, porque eu conheci o Eric dentro d'água. Como era o Eric nadador? Ah, eu comecei muito cedo e passei por todas as categorias, entrei na natação por problemas de saúde, bronquite. A tua prova era? Sem borboleta. E foi a prova que eu mais me destaquei. Depois, nas categorias de base, eu nadei medley, eu iniciei nadando costas, tive um treinador, o Nenê Eliane Rinaldi dos Santos. Então você foi formado na Munhoz, então? Formado na Munhoz, o José Luiz Munhoz, o Gaúcho. É, uma base enorme, né? Que era uma equipe que acreditava muito no trabalho aeróbico. Eu acho que talvez aí tenha um pouco até de formação para o técnico, o Eric, não? Sim, com certeza. A gente, de pequeno, nadava muito, fazia dobra, andava de madrugada, treino do cachorro louco e sobrevivi. Nado até hoje. E olha, foi uma equipe que teve uma geração enorme de bons nadadores. Aí, esse Eric, depois passa pelo Corinthians, né? Como nadador, né? Sim, sim. Depois eu passei pelo Corinthians, eu nadei duas vezes pelo Pinheiros também. Ah, você nadou no Pinheiros também? Nadei no Pinheiros duas vezes. Nadei em São Caetano do Sul também. Nadei pela prefeitura de Guarulhos, que é a minha cidade natal. Sou nascido em Guarulhos. Então, tive uma boa trajetória aí no esporte. Bom, aí você começa como técnico. Eu me lembro que você trabalhava em pequenas academias inicialmente. Era quase como polos, né? Fazia polos para determinados clubes. Até que você dá essa subida hoje, ascensão aí com o seu... Hoje é um voo que você tem controle sobre a sua própria... Como foi essa passagem do início para ser hoje técnico de uma das principais equipes do país? Sim. Então, eu iniciei um trabalho em 2004, numa academia em Guarulhos, com um grupo de alunos da própria academia. E lá fiquei durante sete anos como polo. O meu primeiro polo foi o Clube Esferia. Depois eu fiquei sete anos como polo do Clube Corinthians. E aí recebi uma proposta para trabalhar nos Novos Cielos, no Instituto Novos Cielos, no Centro Olímpico, em São Paulo. Que permaneci por três anos. Depois, mais uma vez, fui para o Clube Esferia. E hoje estou na ABB aí como técnico contratado. Tem uma coisa interessante que são três anos, três clubes diferentes, mas basicamente o mesmo grupo e a mesma filosofia, não? Sim, sim. Exatamente. Então, atletas remanescentes do Instituto César Cielo, que me seguiram pelo Clube Esferia. E agora, posteriormente, também na ABB, estão comigo também. Bom, então vamos lá. Você conseguiu no Instituto César Cielo e o Centro Olímpico os melhores resultados da história do Clube, a nível nacional. Você conseguiu os melhores resultados da história do Esferia, a nível nacional. Sim. E já no primeiro ano na ABB São Paulo conseguiu coisas que a ABB nunca tinha conseguido. Sim. Então, tipo, são três anos com resultados muito expressivos. O que a gente pode esperar para frente? Ah, eu assim, eu tenho um projeto pessoal meu. Trabalhei muitos anos nas categorias de base. Eu fui um grande formador na área e hoje eu gostaria muito de vivenciar as categorias maiores. Então, hoje eu estou trabalhando com juvenil e júnior 1 na ABB. Está subindo, né? Subindo aos poucos e acompanhando os atletas que estão comigo dentro da evolução deles. E o meu projeto pessoal, o meu sonho profissional é um dia poder atuar aí no nível maior, no alto rendimento, ser um treinador olímpico. Com certeza. Porque eu acho que eu estou caminhando para isso. Eu também acho, eu também acho. Agora, tem uma coisa interessante, que poucas pessoas, por exemplo, têm o acesso à informação como eu tive. Como eu já assisti você dando treino, que eu já conhecia, já falou sobre natação há algum tempo. Mas muita gente acha que o Eric dá 20 quilômetros por dia, 30 sessões por semana, botar agorizado a fazer, sei lá, quantos quilômetros. Enfim, as pessoas não têm muito acesso ao que é o Eric. Então, tipo assim, será que você poderia descrever de uma forma muito simples e até mais elucidativa, até para que as pessoas possam entender como é o treino do Eric? Sim, sim. Assim, falam muito do meu treino, mas conhecem pouco. O meu treino, ele tem uma fundamentação aeróbica, basicamente, eu acredito muito no trabalho aeróbico, eu acredito que o trabalho aeróbico seja menos lesivo do que um trabalho mais, com base mais anaeróbica. Isso é sentido. Eu acredito, e também eu trabalho com pouco material e gosto muito de nadar com a própria mão e o próprio pé do atleta. Eu acho que é muito importante para a sensibilidade, eu uso pouco material. Em termos de volume, hoje, trabalhando com o juvenil e o júnior 1, o meu volume máximo de sessão vai chegar a 10 quilômetros. Numa fase de treino específica, por duas semanas no máximo. Então, é um pico de um volume em uma semana. Exatamente, um pico de um volume onde atingiremos os maiores treinos de 10 quilômetros no máximo. Esses atletas, eles treinam quantas sessões por semana? Uma só. Em uma sessão só, por dia, né? Treinamos de... Com seis sessões semanais. Segunda a sábado, seis sessões semanais. E iniciamos o trabalho com 4 mil por dia. Chegaremos a 10. Depois cairemos de novo. E nosso polimento chega a 4, 5 mil no polimento. Então, é uma filosofia aeróbica. O meu polimento é aeróbico. A gente continua nadando. Porque eu acredito que nadador precisa nadar. E aí, uma coisa interessante e até uma observação minha, vendo você atuar, eu tive, por exemplo, não só nos campeonatos nacionais, mas eu te vi atuando também como a seleção paulista. Me pareceu você ser um cara extremamente sistemático. Sim, sim. É, eu sou sistemático, eu sou detalhista. Eu me preocupo com o atleta, não só dentro da piscina, no ambiente de treino, mas eu me preocupo como que ele está comendo, como que ele está dormindo, o que ele faz de final de semana, nas horas livres, no lazer. Eu creio que tudo isso seja muito importante e eu me preocupo com isso, com a vida dele. Isso está muito evidente. Uma das coisas que eu acho que, para ter conseguido, vamos dizer assim, 3 anos tão expressivos em uma equipe que a gente poderia chamar como relativamente pequenas em resultados expressivos, talvez um dos maiores desafios seus foi trabalhar na cultura, não? Sim, sim, com certeza, porque assim, você pega a cultura familiar, por exemplo, a família come mal, a família come congelado, a família come pizza 3 vezes por semana, isso daí não tem uma ingesta de frutas, não faz uma questão de auxiliar o atleta nessa vida fora da piscina, que também é muito importante. Então, eu também me preocupo e procuro ajudar o atleta nessa parte também. Esse cuidado fora d'água, você tem alguma espécie, vamos dizer assim, de uma equipe multidisciplinar, ou preparado físico, meio mecânico, alguma coisa, ou é time Eric mesmo? Hoje em dia, é praticamente time Eric, eu trabalho sozinho, eu sou o preparador físico do grupo... A gente sabe que isso serve como inspiração, porque talvez 80 ou 90% da natação brasileira tem essa realidade, né? Nós não estamos falando de algo fora do comum, não, a minoria da minoria que tem a oportunidade de ter alguém que ajuda, alguma coisa assim, não, a grande realidade da natação brasileira é essa. Sim, é verdade. E, assim, existem alguns profissionais na qual eu confio, médicos, nutricionistas, que eu faço um encaminhamento pro atleta poder ter esse acompanhamento do especialista. Mas na parte que diz respeito a treinamento, na piscina, na parte física, aí é tudo comigo mesmo. E se eu fosse fazer um perfil, eu sou um determinado nadador, você provavelmente deve ser procurado por vários que querem vir treinar com o Eric, né? Se você dissesse assim, olha, pra vir treinar comigo você tem que ter isso, o que seria isso? É, esse ano, até interessante a pergunta, porque esse ano, pela primeira vez, a gente fez oficialmente, como todos os clubes fazem, uma seletiva, uma peneira e algumas pessoas nos procuraram, algumas pessoas de todo o Brasil. E, assim, um critério básico que eu procurei incluir nesse processo seletivo foi justamente uma versatilidade de um nadador. Então, os nadadores com potencial pra mais de uma prova, com mais de um nado, podendo nadar ali um meio fundo, fundo... Porque, como a característica do meu trabalho é mais aeróbica, a identificação com as provas de meio fundo e fundo são maiores do que com a velocidade. Então, por exemplo, eu tive grandes nadadores que vieram pra mim como velocistas e hoje são atletas meio fundistas. Então, houve uma transformação. Tive um garoto, por exemplo, que entrou como primeiro do ranking dos 50 livre, primeiro do ranking dos 50 borboleta, primeiro do ranking dos 50 peito e hoje ele é campeão brasileiro de 400 metros. Ele pegou pódium de 200 por boleta, então é um atleta que hoje tem uma versatilidade maior, nada mais provas. Mas aí vai acontecer um determinado... vai acontecer não, vai chegar um determinado ponto ou momento que este atleta vai ter que fazer uma coisa mais específica. Com certeza. Porque todos eles, até pela idade que você descreveu eles, o Juvenil e o Júnior 1, o que eu entendo é que você os encara ou você vislumbra esse grupo de atletas, ainda como atletas em formação. Sim, sim. E acreditando que futuramente seja necessário uma especificação, porque a gente vai buscar resultados maiores, seleções, seleção júnior, seleção adulto. Então vai ser inevitável. Teremos que especificar mais o treinamento. Bom, aí você tem... Eu me lembro que já no primeiro ano de Centro Olímpico você já conseguiu alguns resultados expressivos de campeonatos nacionais. Mas acho que de 2017 para cá é que as coisas começaram realmente a explodir. Porque você... Em 2017 nós não tivemos o Brasileiro de inverno. Então a gente não sabia o que é que a gente ia ver no verão. Mas quando chega no verão, você faz um resultado impressionante. E aí a gente destaca, evidentemente, o Stefani, que foi um garoto que se ressalta. Mas não foi só ele. Você teve Asmin, você teve o Matheus, você teve o Téo. Então já haviam outros garotos aparecendo. Daí quando vem 2018, alguns desses atletas, inclusive, deixam o seu programa. Porque você ficou com a categoria infantil. Alguns passaram por juvenil, deixam de treinar com você. Mas outros que chegam também já começam a fazer resultado. Então, tipo, o que é que tem sido... Como é que tem sido para você transformar, muitas vezes, medadores que não são tão expressivos em medalhistas em campeonatos nacionais? Eu creio que seja esse diferencial do treinamento. Não só do volume, mas da montagem do treinamento em si. Da característica. Então, a gente... Por exemplo, a gente treina muito os estilos. A gente se destaca bastante nas provas de 200 estilos. Então, é o foco principal. E nas provas de medley. Grande parte do volume nadado é em cima dos estilos. Então, a gente nada bastante borboleta, bastante costas, bastante peito, crawl. E essa variação dos estilos, ela é diária. Todos os dias, nadamos todos os estilos. Então, você fez campeão, pelo menos paulista, de 50 livre. Você fez nesse período. Sim, sim. Apareceu um nadador. Tem nadador nadando bem as provas de velocidade também. Sim, sim. Não exclui. É. Eu acredito muito assim. Que parte da velocidade, ela é nata. Ok. Eu creio que um atleta que é veloz, ele é veloz. Claro que, se ele fizer um treinamento específico de velocidade, a produção dele será maior ainda. Mas, dentro de um programa com base aeróbica, que é o meu programa, esse nadador que é rápido, ele também pode continuar sendo rápido. Porque eu também trabalho velocidade. Claro, claro, claro. Então, a gente conseguiu, sim, formar também atletas velozes, atletas de velocidade. Então, agora é a hora de falar do Stefan Estevely, tá? Vamos falar um pouquinho aí do Stefan, como é o treino do Stefan, como tem sido a evolução dele, como tem sido o crescimento dele como atleta e até mesmo até onde você acha que ele consegue chegar. Sim. Então, o Stefan, assim, é um atleta muito dedicado. Ele tá contigo desde? Ele tá comigo desde 2016. É, 2016, a gente... Petis. Petis 2. No Petis 2, a gente já fazia algum trabalho mais técnico, né? Certo. Um trabalho complementar. Ele não era efetivamente meu atleta, mas ele fazia comigo algumas sessões complementares técnicas. E aí, efetivamente, em 2017 passou a ser meu atleta. No 2017, ou seja, o primeiro ano de categoria de infantil, é que realmente aí ele já entra com aquela... Porque a gente... Ele foi... Ele não participou do Chico Piscina, né? Naquele ano porque ele era infantil 1, né? A seleção paulista é extremamente forte. Ele já tinha nadado algum paulista, ou já era um garoto de destaque, mas nem os resultados dele de Petis eram tão expressivos como o de novo, que foi na categoria infantil. Porque, por exemplo, o Lucas Tudoras, ele já terminou a categoria Petis 2 como campeão... Como recordista brasileiro por 200 merda. E o Stefan não. Sim. O Stefan teve uma explosão naquele brasileiro infantil lá de Porto Alegre, né? Foi realmente uma grande competição. E a partir daí, todos os campeonatos ele nadou sempre bem. Sim, sim. É... Ele... Quando ele começou comigo, ele... Assim, ele era mais treinado, mais direcionado, por exemplo, pra prova de borboleta, pra prova de 800 livre, e não tão direcionado pra prova de medley ou de peito, por exemplo. Porque como existia também o Theo, que era um companheiro de treino, mesma idade, de repente a parte de peito ficava mais pro Theo. Então, o treinamento do Staple era um pouco mais voltado pra borboleta e os 800 do Petis. E aí, quando ele passa a ser meu atleta, fazer o meu programa, aí aumentou-se o volume, porque é normal, né? Do Petis pro Infantil, um aumento de volume. Também a gente começou a focar mais no peito, que é o melhor naddo dele. Começamos a focar bastante no medley e mantendo a proposta dos 1500. Porque ele sempre mostrou uma predisposição aeróbica muito grande, de tolerância, de suportar o trabalho aeróbico. Então, foi aí que a gente começou a destacar um pouco mais. Tem uma coisa legal em relação ao, não só ao Stefan, mas aos nadadores de destaque dessa geração, que me parece muito mais versáteis do que as gerações anteriores. Foi uma mudança imposta pela CBDA, que abriu o número de provas pros atletas. Inicialmente, duas provas por dia, agora todas as provas, se você quiser. Eu acho que o Stefan, o Tudoras, a Stephanie e alguns outros, eles fazem parte dessa geração que, na minha opinião, foi beneficiada. Porque eles estão chegando a uma idade mais avançada sem estar ainda especializados. Sim, sim. É, eu sou fã de carteirinha dessa iniciativa da CBDA. Porque nos coloca em uma condição mais próxima, por exemplo, da natação americana. Sem dúvida. Internacional. Exatamente. Que é assim que funciona. Isso é o que se faz lá fora. Por exemplo, um dia eu ouvi dizer que um dos lemas da natação americana é Have fun. É isso aí mesmo. Divertir-se. Então, nadar muitas provas tem que ser divertido. Não pode ser uma coisa difícil. O nadador precisa gostar de nadar. Ele precisa ir ao treino e ser feliz em nadar. Então, eu vejo que nadar muitas provas pro Stefan, hoje, não é algo pesado. Não é algo que o faz, sei lá, estar mais cansado. E eu vejo que atletas que vão para um brasileiro que nadam duas provas apenas, de repente, tem um peso maior do que o próprio Stefan que nadou nove provas. Porque talvez ele tenha uma preparação diferenciada, mais capacitada em relação à parte aeróbica, como é o que você descreveu aqui. Exatamente. E, por exemplo, dentro de um campeonato brasileiro, com nove provas, mais três revezamentos, mais eliminatórias, finais, ainda tem o aquecimento... E a soltura. E a soltura. Então, o aquecimento do Stefan é por volta de 3 mil. A soltura dele é de 2 a 3 mil. Então, se for somar tudo que ele nada no campeonato, de repente, dá mais do que alguns atletas treinam um semestre inteiro. Tem uma coisa interessante. É que, quase sempre nos campeonatos nacionais, a equipe da BB ou a equipe do Eric é sempre a última a sair da piscina, né? Porque a gente está vendo ali e já está soltando. Agora, então, já que você chegou nesse ano de 2020, é um ano que é importante. A gente sabe que o Stefan teve uma melhora impressionante no Brasileiro de verão do ano passado. Você até pode falar um pouco sobre isso, que eu acho que as melhoras eram esperadas, mas elas foram além do que era esperado. E que tipo de projeção você faz até mesmo para a seletiva olímpica dele. Então, essa é uma questão um pouco delicada de se tratar, ao meu ver. Porque assim, criou-se uma expectativa muito grande relacionada pelo fato de ele ter evoluído rapidamente, baixou muito o tempo dele em seis meses e aí se aproximou do índice olímpico. Ficou a seis segundos do índice olímpico no 400m. Então, criou-se uma expectativa, criou-se algo ali em cima. Mas eu tenho um planejamento para ele. Eu procuro deixá-lo bem tranquilo. Procuro manter o programa ali de uma forma sem pressão, sem aquela cobrança. Ele tirou férias, eu deixei ele descansar, ele viajou, foi para Porto de Galinhas, que é o lugar que ele gosta, com a família dele, com a família da mãe dele. Então, o Stefan está tranquilo, está seguindo o programa. Mas isso não quer dizer que ele venha para o Maria Lenk e se apresente mal. Eu creio que vai ser muito bom, vai ser excelente o resultado dele aqui, até porque não nadaremos muitas provas. Viremos para o campeonato para nadar poucas provas e com qualidade. Ou seja, é um outro Stefan aí, né? Exatamente. Um outro Stefan. Uma outra competição, um outro projeto. E você, como você disse para mim, a gente conversou sobre isso, os resultados do Brasileiro de Verão foram melhores do que você esperava. Você tem um tempo que você espera no Maria Lenk ou não? Você tem uma faixa que você tem projetado para o tempo que aconteça no Maria Lenk? É, eu assim... Você não precisa dizer. É. Eu quero saber se você tem. Eu preferia não dizer. A verdade é essa. Não tem problema. É, mas assim... Eu acho que até é bom, sabe por quê? Porque eu acho que não tem como tirar a pressão. A pressão, ela existe do próprio atleta, da família, da imprensa, do técnico, dos companheiros. Todo mundo vai fazer pressão nele. A pressão, ele não tem como fugir disso. A pressão vai acontecer. Evidentemente que você pode direcionar, minimizar, mas ela vai acontecer. E eu até acho o seguinte. Eu acho que o fato de você ter um determinado objetivo a cumprir é um objetivo. Não necessariamente se alcançar, ótimo. Se não alcançar, não quer dizer fracasso. Você não conseguiu um objetivo. Só isso. Sim, com certeza. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que, assim, todas as metas determinadas por mim, que eu crio para o Stefan. Então, assim, olha... Por exemplo, o Campeonato Brasileiro Juvenil. Eu fiz um planejamento e eu esperava um 4,25 de 400, né? Porque aí ele conseguiria quebrar o recorde, que era um recorde muito difícil, antigo. E ele conseguiria quebrar o recorde, faria um tempo maravilhoso. E ele foi lá e fez 4,21. É. Então, assim, ele supera quase que sempre as expectativas criadas por mim. A gente vai caminhando para o final. Tem uma parte final aqui, mas antes de fazer esse 4,21, a gente até fez as contas esses dias aqui. Antes de nadar dessa forma, eu já tinha nadado umas 9 vezes entre eliminatório e final. Então, ele já era o quarto dia de competição. Então, veja como é um cara que realmente está bem treinado, né? Então, isso, parabéns aí. Porque aí não é só o talento do nadador, né? É a capacidade profissional do técnico que está aí na minha frente. Tem uma coisa que eu chamo de eliminatório e final. É como se fosse um ping-pong. Você tem que ser rápido na resposta para mim, tá certo? Sim. Então, pode falar uma palavra, eu digo as duas e você me dá a tua opção. Fundo ou velocidade? Fundo. Curta ou longa? Longa. Agora são três, hein? ABB, Centro Olímpico ou Esferia? ABB. O Eric nadador ou o Eric treinador? Eric treinador. E o Eric gosta de dar treino para um atleta ou gosta de dar treino para um grupo? Um grupo. Diga agora uma só palavra que defina o Eric. Ah... Determinação. Sucesso. Boa sorte. Obrigado. Faça um grande campeonato e outra grande temporada, tá bom? Obrigado. Sucesso aí. Obrigado.